Olá eu sou Igor Silva e o nosso tema agora é ele ou ela vai se comunicar com você vamos ver se vai haver comunicação pessoal mentaliza a pessoa e vamos saber se vai haver comunicação e o que ele vai te dizer ele ou ela tá mais uma do canal enigma do Oriente lembrando a vocês da nossa promoção aonde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico resposta via gravação de áudio pelo WhatsApp sem necessidade de marcar uma consulta tá pessoal quero agradecer a todo mundo que tem deixado seus comentários todo mundo que tem participado dos vídeos gratidão 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 sem palavras vocês são maravilhosos tá vamos ver se essa pessoa vai se comunicar com você mais uma do canal enigma do Oriente já caiu ali vou deixar ali caramba hein o que essa pessoa vai te te dizer quando se comunicar com você o pessoal quero lembrar vocês da promoção aonde eu respondo cinco perguntas tá por um valor simbólico a resposta via gravação de áudio pelo WhatsApp última semana da promoção tá por isso que eu estou avisando atendemos o pedido do pessoal e a promoção vai acabar aí tá então corre aproveita você que não fez tá bom será que essa pessoa vai se comunicar com você e o que ela vai dizer quando se comunicar com você vamos ver é ruim ficar esperando uma pessoa né pessoa não se comunica não fala nada vamos saber agora aqui ó juntinhos no nosso canal enigma do Oriente gente só preciso que você mentalize a pessoa que você traga energia dela para cá e vamos descobrir se ela vai se comunicar com você o que ela vai dizer e que ela vai falar para você pessoal e aqui agora o recadinho dos anjos deixa no comentário aí o que que você acha do canal conta a sua história no comentário aí estou curioso para saber aqui nós temos uma família na família enigma do Oriente gente eu fiz uma promoção aí para quem mais compartilhar o vídeo concorreu uma consulta particular mas como as pessoas não estão participando eu vou deixar para lá entendeu eu tentei ajudar vocês mas ninguém se interessou então tô dando continuidade só dando satisfação a vocês tá bom o canal enigma do Oriente eu sou Igor Silva os quatro montinhos estão feitos vamos pegar as velinhas macumbeiro usa vela opção número um a pedrinha a velinha vermelha opção número uma vela vermelha opção número dois a vela vela azul opção número três a vela amarela opção número quatro a vela preta e branca aí tem gente que vai lá no comentário ai mas não usa vela não que eu não gosto gente você não gosta não posso fazer nada eu gosto vou usar as velas e é assim que funciona eu sinto que meus guias pedem se amanhã pedirem para botar a imagem eu vou botar a imagem se pedir para botar dinheiro eu vou botar dinheiro deixa de ser problemático entendeu bom velhinha vermelha opção um velhinha azul opção dois para quem já teve alguma coisa com essa pessoa velhinha amarela opção três para quem nunca teve nada velhinha preta e branca número quatro para quem nunca teve nada com essa essa pessoa deu uma pausa no vídeo se você não conseguiu fazer a sua escolha eu vou dar continuidade vamos na opção da vela da cor vermelha da linha da cor vermelha se essa pessoa vai se comunicar com você o que ela vai te dizer e mentaliza a pessoa e pessoal por favor hein e traga energia de ser humano para cá o canal enigma do oriente e vamos ver o que essa pessoa vai te dizer e se ela vai se comunicar com você mentaliza a pessoa por favor então para quem escolheu a velhinha da cor vermelha opção número um igua essa pessoa vai se comunicar comigo pessoal sim vai te dar uma notícia uma mensagem que vai te deixar muito feliz essa pessoa ela vai se comunicar com desejo presta atenção um desejo de ter um reinício na sua vida um começo criativo com você é uma pessoa que vai agir com imaturidade emocional ela vai se jogar tá porque ela tem sentimento por você ela vai querer renovar as coisas ela vai se jogar nos caminhos de novo sem perceber ela vai te trazer uma notícia boa e fresco uma notícia que vai deixar você muito feliz essa pessoa aqui é uma pessoa que ela realmente é muitas vezes faltou clareza para ela isso deixou com bastante indecisão na mesma forma que ela está agora ela não sabe se te procura ou não mas movida pelo desejo dela não vai ficar mais parada ela não vai perder essa oportunidade por isso que ela vai se comunicar com você sim tá porque ela ficou muito tempo parada e agora ela vai realmente lutar pelo que ela quer e ela tem medo de te perder por isso que ela vai correr atrás de você tá eu vejo essa pessoa aqui é bastante atração física por você você tem um poder de sedução muito grande para essa pessoa isso deixa ela com desejo e vontade bastante química sexual tá muita vontade de te ver essa pessoa tem muita atração por você mas não fala pensa demais em você você tá muito forte no pensamento dela só que ela oculta o que ela sente para você porque ela sente insegura mas ela tem muito sentimento por você sim e ela vai se comunicar rígula ela vai se comunicar e vai me dizer o que qual vai ser a nossa essa conversa vai te mandar mensagem para poder terminar com esse afastamento que vocês estão tendo aí essa pessoa está longe de você ela vai se comunicar pedindo para se reaproximar te fazendo um convite para possível viagem te fazendo um convite para mudar as coisas para mudar esse status aí eu vejo sorte no caminho de vocês o desejo dessa pessoa em relação a você é cortar esse afastamento ela ficou muito tempo parada pensou bastante nisso tá por isso que ela vai agir com uma certa imaturidade porque não consegue ficar mais longe de você claro que não é para todo mundo mas para a maioria das pessoas é esse ser humano aqui não consegue ficar mais longe de você e vai vir para você tá pessoal vamos ver qual é o conselho da espiritualidade para você o conselho é para você não há atração ou química suficiente para manter esse relacionamento amor não correspondido o que que isso quer dizer esse relacionamento não tinha tanta química falta entre você essa pessoa por isso que houve esse término essa pessoa vai te procurar vai querer mudar essa 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 situação aí você tem que ver se realmente vai valer a pena para você antes de tudo não valeu não tinha química suficiente não tinha atração suficiente por isso que houve afastamento agora essa pessoa retorna na sua vida será que ela mudou aí é você que tem que pesar a sua situação ver se vai ser uma coisa válida para você o universo tá te avisando isso tá bom lembrando a vocês não combinou com a sua realidade faça uma consulta particular nosso WhatsApp é o 21 99 703 7548 fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho e especialidade na área amorosa tá bom promoção por tempo limitado aonde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico resposta ver gravação de áudio pelo WhatsApp sem necessidade de marcar uma consulta ok opção dois a vela da cor azul pessoal para quem já teve alguma coisa com essa pessoa vamos ver aqui se essa pessoa vai se comunicar com você mentaliza aí por favor a pessoa e será que essa pessoa vai se comunicar com você e vamos ver agora o canal enigma do oriente vamos lá para você que escolheu que a opção número dois a velhinha da cor azul se essa pessoa vai se se comunicar com você pessoal o momento é muito desfavorável para essa pessoa ela está em conflito com ela mesma ela está precisando é sair desses obstáculos que ela tá passando tá é uma pessoa que tá totalmente desfocada tá levando a vida de forma errada por isso porque eu estou falando isso por isso esse ser humano vai sim se comunicar com você porque esse ser humano entende que está sofrendo por causa de você ele sabe ou ela sabe que tem muito sentimento por você e eu vejo ela querendo viver momentos felizes apaixonados com você novamente essa pessoa está pensando em você é uma pessoa que tem que está apaixonada por você você quer trazer uma novidade nos seus caminhos tá essa pessoa está pensando muito em você porque está totalmente arrependida de alguma coisa que possa ter feito para você tá eu vejo ela com medo tá com certo desespero tá bom realmente ela não está bem ela está angustiada e ela vai se comunicar com você para falar como ela se encontrar tá ela não está bem e o que ela vai fazer o que vai falar e vai falar que está angustiada vai se comunicar com você vai falar que está com saudade de você que quer um recomeço para uma nova oportunidade que é renovar as coisas vai falar da conexão que vocês têm vai falar também que tem muitos sentimentos por você essa pessoa uma pessoa que ela está totalmente confusa no momento já está acontecendo várias coisas com ela isso está deixando ela em conflito com ela mesmo você não sabe os pensamentos dela esse ser humano aqui está totalmente arrependido pelo que possa estar possa ter feito com você está carregando o mundo nas costas o caminho está cheio de espinhos essa pessoa aqui é uma pessoa que é muito orgulhosa que é muito orgulhosa mas tá sofrendo tanto que não vai conseguir continuar com esse orgulho ela vai te falar tá eu vejo que você traz segurança para a vida dela você traz estabilidade sem você essa pessoa desandou totalmente da pessoal uma pessoa que não está bem até demonstrava está bem mas hoje em dia realmente ela sabe que se afastou de você com sentimentos está mais fria tá pode ser uma pessoa mais velha que você na idade ou um pensamento essa pessoa aqui realmente necessita de você e ela sabe disso está totalmente arrependida pelo que possa ter acontecido entre vocês qual o recado do universo para vocês e aproveite alegria olha só aproveite alegria gente aqui fala o seguinte aproveita as oportunidades que vão vir para você viver em lua de mel e isso que está dizendo vai vir momentos bons aí entre você essa pessoa se você quiser tá vai ser bom para você e aqui pede para você aproveitar se você quiser não esqueça que é uma tiragem com várias energias se você por aventura achar que não combina com a sua realidade faça uma consulta particular nosso whatsapp é o vinte e um nove nove sete zero três sete cinco quatro oito fazemos desfazemos qualquer tipo de trabalho e especialidade na área amorosa promoção por tempo limitado aonde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico resposta via gravação de áudio pelo whatsapp sem necessidade de marcar uma consulta temos a consulta de 30 minutos por vídeo chamada também tá pessoal que é a mais aconselhada você pode perguntar o que você quiser em 30 minutos tá bom bom quero agradecer a quem está se inscrevendo no canal quem tem deixado lá e que tem compartilhado os vídeos a ana patrícia a bianca lá de bh rogeria lá da bahia gratidão vocês são demais bom a opção número três a velhinha da cor amarela para quem nunca teve nada com essa pessoa vamos ver aqui vamos ver se essa pessoa vai se comunicar com você você que nunca teve nada com esse ser amado é uma amizade antiga ou uma amizade nova que vocês não se falaram parar de se falar vamos ver aqui se essa pessoa vai se comunicar com você mentaliza a pessoa e vamos ver o que ela vai falar com você nesse se comunicar ela vai dizer o canal enigma do oriente você que pensou nessa pessoa que você nunca teve nada uma amizade nova amizade antiga ela vai se comunicar com você sim tá ela vai te surpreender com uma oferta aí que vai fazer deixar você paralisado ou paralisada eu vejo ela te surpreendendo te surpreendendo como assim Igor abrindo o coração dela para você é uma pessoa que ela vai falar para você que você é uma pessoa que traz estabilidade para ela traz alegria aqui eu vejo total chance de um relacionamento entre você e essa pessoa tá eu vejo êxito para você essa pessoa total gente essa pessoa já tem sentimento por você tá pessoa vai se comunicar com você sim tem sentimento sabe da sua importância eu vejo ela se comunicando ofertando para você amor trazendo para você uma notícia importante essa pessoa deve realmente se abrir para você tá tá você traz alegria para essa pessoa ela ama o seu brilho você tem energia de sucesso você traz clareza para essa pessoa e já tem desejo também tá essa pessoa realmente ela vai querer algum tipo de compromisso com você pode se preparar que essa amizade aí vai virar um relacionamento ela vai se comunicar sim com você parece que teve algum tipo de conflito entre vocês uma pequena barreira que vai ser superada porque que vai ser superada porque essa pessoa tem sentimentos por você e esses sentimentos que ela sente por você já é uma paixão tá eu vejo ela superando isso superando de uma forma positiva porque ela tinha um total receio de se envolver com você por isso que de repente você estava um pouco afastado e ela curou o coração dela que estava ferido por uma outra situação e você tem ajudado ela porque você não sai dos pensamentos dela por isso que ela conseguiu resolver essa ferida que ela estava no coração tá bom eu vejo vocês dois tendo oportunidades amorosas realmente aqui vai ter alguma coisa aqui dessa amizade aí tá bom seja ela nova ou antiga essa pessoa de novo vai se comunicar com você como eu falei movida pelo desejo vai ser bem rápido tá bom se você por aventura não está conversando falando com essa pessoa vocês não estão se vendo isso vai acabar ela vai trazer uma notícia para você do nada que vai te deixar totalmente feliz eu vejo essa pessoa a pessoa retornando os caminhos com leveza e com alegria tá bom para quem já está falando com essa pessoa essa pessoa vai abrir o coraçãozinho dela para você porque descobriu que tem sentimentos por você qual é o conselho do universo para você claro que aqui eu estou falando para a maioria das pessoas tá gente esse vídeo aqui no vídeo são mais de 50 mil pessoas assistindo não tem como combinar todo mundo recado do universo para você uma nova pessoa despertou seus sentimentos românticos novo amor pessoal tá tudo indicando realmente como eu falei aqui que essa pessoa pode ser o seu novo amor tá pessoal observa bem você que tava aí carente sozinha ou sozinho olha que o universo tá trazendo para você acredita tenha fé e dê oportunidade acredita nos dias se você achou que não combinou com a sua realidade faça uma consulta particular o whatsapp 2199 703 7548 fazemos fazemos qualquer magia qualquer feitiço especialidade na área amorosa promoção por tempo limitado aonde eu respondo sete cinco perguntas por um valor simbólico resposta via gravação de áudio pelo whatsapp temos a consulta por vídeo chamada também são 30 minutos aonde você pergunta o que você quiser ok mais uma do canal enigma do oriente eu sou higo silva gratidão deixe o seu like deixe seus comentários aí opção 4 a velhinha preta e branca para quem nunca teve nada com essa pessoa vamos ver se ela vai se comunicar com você o que ela vai dizer pessoal e essa pessoa pode ser uma amizade nova uma amizade antiga e mentalize vamos descobrir pessoal e se ela vai se comunicar com você o que ela vai dizer pessoal aqui e é um relacionamento também de cara porque saiu dois dez de copas pessoal igual essa pessoa vai se comunicar com você sim você é muito importante para essa pessoa essa pessoa quer ter plenitude e alegrias com você é um encontro de almas aqui essa pessoa quer triunfar ao seu lado essa amizade vai virar um compromisso mais sério com certeza as cartas não erram tá gente essa pessoa sente segura ao seu lado você traz estabilidade afetiva para essa pessoa tá essa pessoa uma pessoa que vê você com muito bons olhos tá é uma pessoa que quer ter um reinício com você uma oportunidade com você pensa demais em te fazer uma proposta amorosa ou pensa demais numa proposta amorosa que você tenha feito essa pessoa te vigia procura saber mais de você tá é uma pessoa ciumenta também uma pessoa ciumenta mas é uma pessoa boa essa pessoa como eu falei para você ela quer um compromisso mais sério ela te acha uma pessoa leal verdadeira sincera amiga carinhosa você é uma pessoa que mexe com o coração dessa pessoa eu vejo vitórias para vocês eu vejo concretização de momentos felizes entre vocês tá eu vejo novas oportunidades vejo desejos realizados sucesso vitórias e triunfo com essa pessoa essa pessoa se está longe de você por pouco tempo ela vem até você ela vem e não demora para quem não está separado essa pessoa volta para sua vida com rapidez abrindo o coraçãozinho dela para você claro que isso é para a maioria das pessoas presta atenção no conselho do universo à medida que você revela o seu eu mais íntimo um outro o seu vínculo se aprofunda presta atenção à medida que você se revela o seu eu o seu lado você atrai coisas boas à medida que você se ama você atrai mais amor à medida que você se deseja você traz mais desejo para você quanto mais você se valorizar melhor você vai melhor você as coisas melhor você vai vai atrair as coisas boas então se eu quero melhor para mim eu vibro o melhor se você se cuidar você vai atrair as coisas boas para você entendeu primeiro você o seu eu tem que estar bem com você que aí você vai atrair tudo de melhor à medida que você faz o melhor para você você consegue dar o melhor para o próximo primeiro você essa tiragem número 4 tem tudo para virar um relacionamento sério tá bom gente gratidão mais uma do canal enigma do oriente tem um e aí um e aí e e aí e aí Obrigado.